Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira, que parece estar dando o tom desse governo Lula. No final das contas, parece que todos nós, no Brasil inteiro, fomos levados agora para essa disputa política lá de Alagoas, e as consequências disso podem ser bastante sérias. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Jorginho, Arapiraca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Renan Calheiros, o clã dos Calheiros lá em Alagoas, ele é inimigo mortal do Lira, e tem o clã do Lira lá todo também. São duas grandes correntes políticas lá em Alagoas que se digladiam já há bastante tempo. Incrível como os alagoanos não conseguem fugir desse dualismo lá. Mas enfim, existe uma briga muito grande desse pessoal por poder. E parece que isso teria afetado a votação da medida provisória dos ministérios. Vocês lembram? A medida provisória dos ministérios, ela venceu ontem, dia 1º de junho. Então, se não fosse aprovada ontem no Senado, ela perderia a validade. O governo Lula perderia todos os ministérios que ele tinha criado. Ele criou um monte de ministérios a mais, 13 ministérios a mais. O Brasil é o país com o mais ministério no mundo, no final das contas. Impressionante. Como se eu pegar os Estados Unidos, Europa, Portugal, coisa e tal. O número de ministérios é muito menor que aqui no Brasil. 49 ministérios, caramba. Enfim, de qualquer forma, é aquilo que eu falei pra vocês. Acho um absurdo ter aprovado essa MP. Acho um absurdo. Mas eu sabia que ela ia ser aprovada porque não é interesse só do Lula. Tem um monte de deputado que também tem carguinho, que tem coisa nesses ministérios. Então, eles também queriam aprovar isso daí. Mas agora, acabou que o governo ganhou essa. Ou seja, foi aprovada a MP dos ministérios. Mas ganhou mais ou menos. Por quê? Porque foi aprovada com todas as alterações que a oposição queria. E ainda teve a recriação da FUNASA, como a oposição queria, no final das contas. Mas aí, o que tá saindo agora é que um subtexto dessa história toda seria justamente essa briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira, né? O Arthur Lira teria pedido pro Lula a demissão do ministro dos transportes. O ministro dos transportes é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros. Então, qual que é a ideia do Lira? Era falar pro Lula, olha só, eu tô pedindo um ministério só. Se eu não votar esse MP, cai em 13 ministérios. Eu tô pedindo só um. Demite o cara do Renan Filho lá, que tá beleza. Ou então, se você não demitiu o Renan Filho, eu não vou votar os ministérios. Vai cair tudo, inclusive o Renan Filho, né? Então, parece que foi essa jogada que o Lira tava fazendo na votação ali. Era o que ele queria. É lógico, tem outras reclamações também. O pessoal da base tava reclamando de emenda, que não tava chegando, da articulação política do governo, que não tava cumprindo o prometido e não sei o que. Ela tem essas reclamações todas. Mas parece que um ponto que tava por trás disso era isso. Era o Lira querendo atingir o Renan Calheiros através do filho do Renan Calheiros ali. Não conseguiu. Então, o Lula, nesse caso, não tirou o Renan Filho. E aí, até alguns aliados consideram que o Lira deu uma esticada de corda e pediu demais nesse negócio. E ficou feio pra ele isso daí, né? E a gente lembra o que aconteceu. Em seguida, o Toffoli liberou pra julgamento o recurso do Lira, que pode tornar, pode condenar o Lira por corrupção passiva. Então, ou seja, ameaçou o Lira. A verdade é essa, né? No final das contas, o que ele fez ali foi ameaçar o Lira se o Lira não votasse pra votar a MP dos ministérios. Ia votar contra o Lira. Pode dar um resultado ruim contra o Lira. Não acredito que o STF vá em frente com isso daí. Isso foi só ameaça mesmo. Mas, né, deu o recado ali. E, além disso, teve o caso da operação da Polícia Federal no dia seguinte. Ou seja, dá pra ver que teve ali uma briga dos dois lados. Por quê? Porque o Renan Calheiros tá do lado do Lula, né? O Renan Calheiros tá sendo um dos grandes apoiadores do governo Lula. Então, parece que, como o Lira pediu a cabeça do filho do Renan, o Renan deu um jeito de interferir na Polícia Federal e fazer essa operação aqui contra o Arthur Lira, né? Que teria encontrado... Aí tem essa parada... Dá pra ver que o negócio é estranho por causa disso daqui, ó. Em toda a mídia tradicional apareceu isso daqui, ó. Cofre cheio de dinheiro encontrado com um aliado de Renan Calheiros. Aí mostra essa imagem do cofre aqui. E ainda teria ciales, né? Que é uma espécie de Viagra, né? Um remédio pra impotência sexual. Então teria... Olha só que impressionante esse cofre aqui. Olha que coisa, não sei o que lá. Só que parece que a Polícia Federal disse que não. Que esses quatro milhões encontrados aqui não eram do assessor do Arthur Lira. Eram de outros investigados que não tinham nada a ver com o Arthur Lira. Ou seja, mas a imprensa foi lá dar ajudazinha pro Renan Calheiros e pro Lula, né? A imprensa pegou a notícia, a fake news, e publicou a fake news pra atingir o Lira, né? Repara o que que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo aqui é, além de todas as confusões que você tem, né? Do Congresso mais à direita, do Lula totalmente comunista, o Lula totalmente inábil politicamente, você tem essa briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira, que tá pegando fogo nisso daí. E tudo indica que vai piorar, porque esse tipo de coisa, quando um começa a atingir o outro, isso não tende a melhorar com o tempo, não. Esse pessoal vai daí até um morrer, né? Morrer no sentido político, né? Ser preso, ser caçado, sei lá. O que que vai acontecer, a gente não sabe, mas que essa briga tende a piorar, tende. E olha só, daqui pra frente o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas, disse o Lira. Ou seja, o Lira falou que não vai ajudar mais o governo na Câmara, o que provavelmente significa que o governo não aprova mais nada na Câmara, porque a verdade é essa. O governo já não tem muito apoio na Câmara. Se o Lira não estiver ajudando, aí ele não tem apoio nenhum. No final das contas, o governo vai ficar numa situação muito ruim. É o que eu avisei pra vocês. Esse tipo de coisa aqui pode parecer uma... Ai, tá vendo? Lula jogou uma cartada de mestre, liberou o julgamento do Lula, pediu pro Toffoli lá interferir, e não sei o que lá. Repara que já virou uma lambança completa, né? O STF já tá obedecendo a ordem do Lula. Não é a primeira vez. Vocês lembram na aprovação da PEC do Fura Teto, lá no final do ano passado, também, que deram um jeito? Gilmar Mendes falou que pode estourar o teto de gastos por decreto, não sei o que lá. Ou seja, o STF já tá fazendo dobradinha com o Planalto, assim, abertamente. Deixou pra lá esse negócio de não interferência nos poderes, freios e contrapesos. Foda-se esse troço. A gente quer ajudar o Lula e vamos ajudar o Lula e coisa e tal, pelo menos por enquanto. Vamos ajudar o Lula e coisa e tal. E daí, agora aqui também, tá mais do que na cara que foi isso. Para o caso da Polícia Federal, nem precisa interferência do STF, porque, aí de novo, né? Outra coisa curiosa, né? Acusavam o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Você não viu o Bolsonaro fazendo Polícia Federal, investigando coisa de inimigo político dele? Nada disso, né? Investigando o Lula, nada disso. Agora, agora, meu amigo, não tem interferência direta. A lá, Renan Calheiros mandou. A polícia foi lá fazer operação contra o Arthur Lira, né? E a imprensa ainda ajudou, botando a fake news aqui, que o cofre seria do aliado do Arthur Lira. Então, aí é o que eu falei pra vocês. Pode parecer que o governo ganhou, que o governo, né? Pô, se deu bem, o Lira se ferrou. Mas não, porque o Lira continua lá na Câmara. Ele continua sendo uma peça-chave nessa história toda. Na verdade, o governo tá com um problema ainda maior agora, né? Isso daqui pode descambar pra uma crise institucional completa, né? Imagina, só por hipótese, que o STF resolva ir adiante e caçar o mandato do Lira. Né? Eles podem fazer isso. Já falaram aqui, ó. Liberaram o recurso. Pode ser que eles coloquem lá e pronto. O Lira vai ser caçado. Primeira coisa, o Lira não vai aceitar isso, porque ele já falou, a Câmara já tem essa posição, de que caçação de mandato só pode acontecer com licença da própria Câmara. E depois, ele não vai sair, ele não vai dar licença pra caçarem ele mesmo. E, além disso, mesmo que por hipótese caçem ele, imagina a oposição na Câmara, a festa que vai fazer. Por quê? Vão querer eleger alguém ainda pior do que o Lira, ou ainda mais anti-governo do que o Lira nesse troço. Vai congelar completamente a relação aqui. Eu acho que o Lula tinha que ter cedido. O Lula tinha que ter demitido o Renan Filho mesmo. Foi confiar no Renan Calheiros? Olha só, não se confia em Renan Calheiros, né? E o que tá dizendo André Assad é que virou rota de colisão. Tem tudo pra virar uma crise institucional entre o Lula e o Lira. E que pode virar um Dilma Cunha, né? E, veja, não é nem tão distante assim, porque a verdade é que o Lula é o padrinho político da Dilma e o Cunha é o padrinho político do Lira. Então, ou seja, todo mundo tá em casa ali, né? Vai ser divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.